...não de sustentação, é a defesação. Nos voltamos agora, feitos com sustentações orais. Sando a do Cajuné, de 1892, de Santa Catarina, em que arrebenta a Associação Nacional dos Defensores Públicos da União. É sando a direita 4.270, de Santa Catarina, em que arrebenta a Associação Nacional dos Defensores Públicos. Agora, as sustentações orais, o silêncio está com a palavra, em ambos os casos. Tirou. Sr. Presidente, trata-se de ações diretas de constitucionalidade em face do artigo 104 da Constituição, em balão complementar nº 155, de 97, no Estado de Santa Catarina. Os dispositivos impugnados autorizam e regulamentam a prestação de serviços de assistência judiciária pela Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Santa Catarina, em substituição à Defensoria Pública. O resultado das demandas questionadas é a inexistência da professoria pública na estrutura orgânica do Estado de Santa Catarina. O serviço de assistência judiciária é prestado naquele Estado por advogados particulares, escolhidos sem processo de seleção prévia pela Ordem dos Advogados. De acordo com as referentes, as disposições autorizadas representam descumprimento do dever de criar e manter serviço público de assistência jurídica por meio de órgão do Estado. Artigo 155, 174 e artigo 134, caput e parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. A situação imbatível existente no Estado de Santa Catarina também representaria violação aos princípios da competência legislativa dos entes federados, em uma vez que o artigo 134 dispõe que o lei complementar federal dispõe sobre as normas gerais aplicáveis à Defensoria Pública dos Estados. Nessa linha de argumentação, as referentes lembram que a lei complementar nº 80 de 94 prevê-se aos artigos 110 e 112 a criação de cargos efetivos de defensor público, preenchidos mediante aprovação em concurso público. Essas regras de nítido caráter impositivo não poderiam não deixar de ser observadas pelo Estado-membro. As referentes acrescentam que a preenchidação da lei complementar estadual impugnada, por resultado da derrubada de veto total oposto pelo governador de Santa Catarina, pela Assembleia Legislativa daquela unidade da federação, representaria também em relação ao princípio da simetria, uma vez que, dispondo sob defensoria pública, contaria a matéria de iniciativa legislativa privativa de chefes de Estado, conforme o artigo 61, parágrafo 1º e 2º D da Constituição. As referências prestadas pelo governador e pela Assembleia Legislativa descendem o sistema de assistência judiciária implantado em Santa Catarina. Segundo o argumento, o princípio federativo autoriza a prestação de serviços de advocacia dativa mediante ajuste entre o Estado e a sessão local da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, sustentam que a eficiência do serviço prestado deve preponderar na análise da constitucionalidade da legislação impugnada. O advogado-geral da ONU sustenta que a criação e a implantação da defensa unida de âmbito estadual, organizada em instituição própria e com carreira específica, é norma constitucional de observância obrigatória. Lembra que a lei complementar nacional que estabelece normas gerais sobre a constituição da defensoria pública, é julgada com fundamento em competência concorrente, fato que torna obrigatória a observância pelo Estado-membro da respectiva norma geral. O procurador-geral da República aponta a omissão do Estado de Santa Catarina na prestação de assistência jurídica, com apoio em precedentes desta Corte, o chefe do parquê afirma que a Constituição impõe aos Estados-membros o dever de criar e manter o órgão de assistência judiciária organizada sob a forma de defensoria pública. As seguintes entidades e pessoas foram admitidas por Moamice e Cure, Conectas, Direitos Humanos, Instituto Problema, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação de Santa Catarina e Associação de Juízes para a Democracia. Esse é o relatório. Nos referentes, nos adiões Associações dos Defensores, me falaram o Dr. Rafael de Casmafi. Senhoras e senhores. O que a melhor técnica argumentativa recomendaria para iniciar a minha sustentação oral com considerações pertinentes ao mérito da ação objetiva em apreciação de vossas excelências, para só então tecer considerações a respeito das questões que dizem respeito à pertinência temática e, por conta disso, à legitimação ativa da requerente. A questão pertinente ao tratamento jurídico-missional que a Defensoria Pública estabelece vem merecendo a atenção especial desse acordo nas últimas semanas. Há duas sessões atrás, o Supremo Tribunal Federal, julgando a ABE 41-63, delimitou as balizas a serem seguidas quando da celebração de convênios pelas Defensorias Públicas. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, julgando as ABE 39-65 e 40-56, prestigiou a autonomia administrativa e funcional das Defensorias Públicas dos Estados. Depende-se, pois, de tais recentes precedentes, bem assim, de uma gama de outros julgados dessa Corte, que a Constituição Federal, a Tratada de Assistência Jurídica Integral, estabelece normas que entabam basicamente duas diretrizes. A primeira diretriz consiste no direito, na garantia fundamental de responsabilidade expressa do Estado, segundo o texto da Constituição Federal, que se vê assentado no artigo 5º, em 174, do texto da Carta Política. A segunda diretriz, excelências, que é o objeto nuclear da presente demanda, objetiva, é aquela que estabelece em cumprir-se, à ordem estatal, o desempenho de tal mistério. Essa é a questão que está posta em julgamento. Por que, excelências? As normas impugnadas substituem essa formatação orgânica e institucional da Defensoria Pública por uma figura, evidentemente, qualificável como uma Defensoria da Ativa. Essa é a questão. Ou seja, ao invés da Defensoria Pública, tem-se a Defensoria da Ativa prestada pela Ordem dos Advogados do Brasil no Quilhante Federado. Tal circunstância faz com que as normas impugnadas, a um só tempo, violem uma gama de preceitos condicionais. Viola-se o próprio dever de se criar a Defensoria Pública do Estado. Viola-se a necessidade de que as Defensorias Públicas sejam integradas por agentes organizados em carreira. Viola-se ainda, excelências, aquilo que vem a ser a noção de autonomia administrativa e funcional das Defensorias Públicas. Mostra-se, pois, evidente, chapada e inconsolhado por agressão direta aos preceitos condidos no artigo 5º, inciso 74 e 134 anos da Constituição Federal. Tais pressões, conhecidas por vossas excelências, estabelecem com clareza solar a necessidade de que a orientação jurídica e a defesa dos necessitados se dê por ordem, por extinção incumbida por esse ente estatal de tal desiderado. Excelências, a par disso, há de se considerar o disposto na Lei Complementar 80, de 1994, o que faz com que não se permita consultar da competência legislativa como a que se refere ao artigo 24 para o terceiro da Constituição Federal. Existe um documentar que estabelece as normas gerais pertinentes à organização da Defensoria Pública dos Estados. Essa é a razão pela qual se entende que as normas impugnadas viam a noção orgânica, a noção de instituição que qualifica a Defensoria Pública. Essas normas, portanto, promovem uma verdadeira delegação, uma indovida delegação de atividades típicas e próprias do Estado que deveriam ser desempenhadas privativamente através da instituição da Defensoria Pública. O juro que se conhece, pôs excelências, flagrantemente, a competência que haveria de ser atribuída à Defensoria Pública do Estado. Não se diga, destaque-se essa questão, não se diga que a legislação complementar viabilizaria a utilização de convênios em casos em que os Estados-membros não tivessem instituído a Defensoria Pública do Estado. Primeiro, excelências, porque as normas impugnais não tratam de convênio. Não se trata de convênio nas normas impugnais, ao contrário, destina-se à Defensoria Dativa aquilo que vem a ser a assistência jurídica integral. Demais disso, excelências, a leitura de tais normas, há de estabelecer a necessidade de que se dê a interpretação aos institutos de prevenção à Defensoria Pública de modo a prestigiar a sua criação permanente e não mecanismos que sejam qualificados por natureza como precários, como transitórios, como poderia ser cogitado como bem. Já se passam 23 anos da promulgação da Carta Política, sem que naquele Estado da Federação tenha se criado a Defensoria Pública. Essa questão, excelências, há de ser considerada uma apreciação das adidas em julgamento. Demais disso, excelências, é perceptível que as normas impugnadas prefazem um ambiente em que não se atinge o núcleo essencial daquilo que vem a ser o direito à garantia fundamental proclamado no artigo 5º, inciso 74. Por uma resenha de singela demonstração, a Conselho Federal faz menção à assistência jurídica integral. A Conselho Federal faz menção à necessidade de orientação jurídica e defesa necessitados. O E.D. e.D. por formas impugnadas não alcança tal dimensão, uma vez que isso se trata de uma mera assistência judiciária. Aqui, excelências, ainda em termos meritórios, há de se considerar que seria mesmo que se criasse um órgão ou se atribuísse a uma outra entidade funções ministeriais. A estatura que merecia a Defensoria Pública na Conselho Federal é assimilada à estatura que tem o Ministério Público. Conjutar-se de se poder delegar ao A.D. as funções Defensoria Pública, a aterroia seria o mesmo que se conjutar que se delegasse a outro órgão funções ministeriais. Isso já foi dito a secretária proporcional de Roberto Barroja, foi considerado por alguns dos senhores quando a apreciação do julgamento das adinhas antes referidas. E é mais isso, excelências. A questão da simetria constitucional aqui se mostra, se revela muito evidente. As normas mandatórias que estabelecem a organicidade em Defensoria Pública estão sendo flagrantemente desrespeitadas pelas normas impugnadas. Justamente por tal razão que a pretensão trazida à apreciação dos senhores e das senhoras dá ao encontro de números precedentes dessa corte. Aliás, precedentes esses que foram devidamente revelados pela ministra Félio Weber nos seus votos nas adinhas antes referidas. Destaque-se inicialmente, por exemplo, a A.D. 3022, em que, sua excelência, o relatório, foi feita em julgamento, estabelece que dos comandos manchonais também decorrem, numa dimensão objetiva, a exigibilidade de um padrão de organização das defensorias públicas para melhor atender ao direito à assistência judiciária do artigo 15. Essa decisão, somada à exarada como do julgamento da A.D. 3043, da A.D. 2903, da A.D. 2229, da A.D. 3700, estabelece um ambiente de precedentes que vai legitimar aquilo que é a pretensão trazida aos autos. De mais disso, excelências, há um aspecto aqui de índole econômico, até para que se rebata a noção de eficiência supostamente invocável em um modelo adotado para as outras normas impugnadas. Dispense no Estado de Santa Catarina em torno de 2 a 3 milhões mensais com esse convênio, parte dos quais fica a título de taxa de administração. Ou seja, dispense anualmente em torno de 24 a 36 milhões de reais. No Estado do Paraná tem que enviar defensores públicos em todas as unidades judiciárias no orçamento estadual com a defensoria pública de 46 milhões. Ou seja, excelências, o que nos leva a crer que o que se gasta em Santa Catarina com esse convênio permitiria a criação de defensores públicos estaduais que atendesse aos parâmetros, às exigências daquele Estado. Essas considerações todas, de natureza material, bem assim, aquelas trazidas pela referente na ADI 4.270, aos quais se agregam todos os enconos, bem como outros de natureza formal, fazem com que se requer aqui, meritoriamente, a procedência do pedido. Rogando se venha a quem se pronunciou nos autos quanto à falta de pertinência temática da requerente, porquanto a entidade que abarca associados a defensores públicos federais, algumas considerações aqui merecem destaque. A primeira consideração que se faz é que a inexistência de uma defensoria pública estadual, como ocorre no Estado de Santa Catarina, somada em completudo do modelo trazido pelas normas impugnadas, faz com que haja uma sobrecarga evidente a todos os órgãos que militam naquele Estado da Federação. E a defensoria pública do Estado, a defensoria pública da União naquele Estado da Federação, por mais precária que sejam as suas condições, aliás, excelências, encontra-se em julgamento aqui, no Supremo Tribunal Federal, a ação direta de um consulado por omissão número 2, em que se discuta a implantação do relatório do vosso feliz, em que se discuta a implantação da defensoria pública, e encontra-se em julgamento aqui também a ADI 4282, em que se discuta a autonomia das defensorias públicas da defensoria pública da União, ou seja, por mais precário que seja o aparato estrutural da defensoria pública da União em Santa Catarina, é a única que vem suportando o déficit do modelo trazido pelas normas impugnadas. Aqui, excelências, tragam alguns dados para demonstrar a qual evidência essa pertinência temática. Por exemplo, ações que envolvem medicamentos. Aquelas ações que envolvem medicamentos, aquelas que se respeitam a linhas de cuidados básicos, excelências, correspondem a um quinto da atuação de toda a defensoria pública da União. Ação de isso que seria afeto à defensoria pública do Estado, e que pela completura do modelo das normas impugnadas, não acaba sendo atendido. Um outro dado interessante, excelências aqui, e aqui eu extraio do relatório do mutirão terceiro de SINJ. extraio do site do SINJ. Santa Catarina precisa criar uma defensoria pública estadual. A medida é prioritária para melhorar os filiprisionais catarinense. De 11.792 processos, e 1.491 erraram liberdade no mutirão. Ou seja, 12% estavam custodiados por conta da falta de um modelo que atendesse. O modelo que atende, não atende aquilo que vem a ser a advocacia pertinente aos regimes prisionais, enfim, a execução penal. De mais isso, excelências. Há dez corpos em tribunais superiores que vão sendo petravos. Até fiz essa pesquisa, não encontro há dez corpos decorrentes daqueles que é da federação nesse tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, porquanto, justamente, o modelo se mostra deficitário. De mais isso, excelências. Há inúmeros procedimentos administrativos dos controles da defensoria pública da União que demonstram que as pessoas procuram o modelo atual de defensoria dativa e não encontrando um paro acabam determinando-se a procurar a defensoria pública da União. Até, pode-se dizer, não havendo defensoria pública do Estado, ninguém mais do que os defensores policiais acabam suportando a inexistência de tal órgão. Excelências, e para que isso não pareça incrível, essa alegação, é conveniente que se leve em conta o relatório de atividades do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, pertinente aos anos de 99 a 2003, em que se dá conta ao fato de que mais de 237 mil pessoas acorreram aos gabinetes dos procuradores de justiça em todo o Estado. Ou seja, a falta da defensoria pública, e não existe, portanto, na federação, é uma por sobrecarregar quem? Os órgãos que lá estão, dentre os quais, evidentemente, os defensores públicos federais, a Defensoria Pública da União, razão pela qual, evidentemente, possuem pertinência temática. Bem, mas isso, Excelências, há uma questão de unidade e de visibilidade da instituição da defensoria pública. Essa questão, somada à própria discussão sobre a implantação da Defensoria Pública da União, o aspecto da desinteredade que se busca aqui nesse precedente, faz com que, evidentemente, não exista pertinência temática. Por essas considerações, Excelências, é que se requer a proclamação da impulsionidade das normas impugnadas. Contudo, até porque a inexistência total de qualquer modelo seria muito mais gravoso do que a existência do modelo atual, busca-se também, isso é solicitado, isso é requerido na própria inicial, nas iniciais das duas ADIs em julgamento, a modulação prospectiva de efeitos da presente decisão, parametrizando-se num período que seja um período razoável, Excelências, para que se starte um processo legislativo respectivo. Aliás, tal como essa Corte, já em situações análogas, fixou o prazo de seis meses. Aliás, justamente nesse aspecto, Rogão se vem aqui para trazer um pedido que não se contém diretamente na peça vestibular, mas que se mostra cabível, parece-me razão da natureza, das particularidades processuais e das ações objetivas, requer-se a aplicação por analogia do disposto do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, e do artigo 12H, parágrafo 1º da Lei 9.8 de 99, no sentido de que, ao se proclamar em consul das normas impugnadas, ao se estabelecer a perspectiva eficácia da decisão, também se notifique o governador de Estado de Santa Catarina para que ele inicie o processo legislativo no prazo de 30 dias, tal como tais comandos normativos de estatuto. Essas são as considerações, Excelências, e esses são os requerimentos trazidos pela Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. Muito obrigado. A requerente Associação Nacional dos Defensores Públicos, o professor André Castro. Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, aproveito a oportunidade para cumprimentar a recente eleição de Suas Excelências o Ministro Ayres Brito e o Ministro Joaquim Barbosa, relator dessa matéria, inclusive, para, respectivamente, a Presidência e Vice-Presidência desse Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Excelentíssimos Senhores Patronos das demais entidades intervinentes, e os cumprimento todos, na pessoa do Dr. Sérgio 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 da Pula. Senhoras e Senhores Ministros, é uma honra estar nessa tribuna, representando a Associação Nacional dos Defensores Públicos, para sustentar aquele que, acredito, seja o maior anseio institucional de todos os nossos associados, que é justamente ver a criação da Defensoria Pública no único Estado da Federação, que até hoje ainda não criou essa instituição, nem sequer no plano normativo. Excelências, após quase uma década de mobilização, acreditamos que, em julgamento de hoje, seja o momento, o episódio mais importante até agora ocorrido, nessa longa edição que é a luta pela criação da Defensoria Pública de São Paulo. Eu explico. As presentes ações de constitucionalidade estão ligadas a uma ampla mobilização social que há quase 10 anos se organiza e se autodenominam o Movimento pela Criação da Defensoria Pública de Santa Catarina. Esse movimento reúne dezenas de entidades da sociedade civil e milhares de cidadãos catarinenses que clamam pelo cumprimento da Constituição Federal e a instalação da Defensoria Pública naquele Estado, nos Londres, no que foi estabelecido pelo Constituinte Originário de 1988 e reafirmado e reforçado pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004. Há muitos anos, Excelências, esse movimento vem buscando sensibilizar os poderes executivo e legislativo do Estado de Santa Catarina. Porém, até o presente momento, nenhum assino concreto foi dado por esses poderes. Um exemplo muito concreto de democracia participativa tem, nesse caso, o Movimento colheu mais de 50 mil assinaturas em todo o Estado para um projeto de lei de iniciativa popular para a criação e organização da Defensoria Pública catarinense. O referido projeto de lei de iniciativa popular foi apresentado à Assembleia Legislativa em maio, perdão, em junho de 2010, e até hoje está no mesmo lugar. Não teve nenhum andamento, em que pese a pressão popular para que ele já estivesse aprovado. Nesse contexto, e diante da imersa dos poderes políticos do Estado, a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais e a Associação Nacional dos Defensores Públicos, aqui representada, agilizaram as presenciações de inconstitucionalidade impugnando as leis catarinenses que tratam dessa matéria. Portanto, estão representados aqui a totalidade dos defensores públicos brasileiros, federais, estaduais e distritais. Os principais dispositivos em questão, como muito bem ressaltou o nosso relator, ministro Joaquim Barbosa, são o artigo 134 e o parágrafo 1º da Constituição Federal, e, do outro lado, o artigo 104 da Constituição Catarinense, reglamentado pela Lei Complementar 155, de 97. Desnecessário, naturalmente, citar o artigo 134 de Conhecimento de Vossas Excelências, mas gostaria de destacar apenas dois aspectos que reputamos de grande relevância para esse caso. Primeiro, trata-se de norma expressamente vinculada aos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Por disposição constitucional expressa, é através da defensoria pública que o Estado presta o serviço de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Trata-se, portanto, de norma, de organização do Estado e, ao mesmo tempo, de garantia dos direitos fundamentais, pois a sabedoria do Constituinte originário foi justamente a de reconhecer os direitos e também criar um instrumento para efetiva defesa desses direitos quando sem titulares, sem pessoas carentes. Segundo aspecto, o Constituinte originário optou por atribuir o serviço de assistência jurídica integral e gratuita a uma instituição pública. Isso faz toda a diferença. Repito, a uma instituição pública, inclusive considerada essencial a função jurisdicional do Estado, conforme previsto no capítulo do artigo 134. e estabelecendo o próprio texto constitucional as principais características dessa instituição, a saber a organização em cargos de carreira, o provimento desses cargos por meio de concurso público e a exigência de dedicação exclusiva de seus membros, disposições contínuas no parágrafo 1º do artigo 134. De outro lado, e ao que nos parece em total dissonância com a Constituição Federal, estão as normas catarinenses ora impugnadas. A Constituição do Estado de Santa Catarina, em seu artigo 104, diz, a defensoria pública será exercida pela defensoria dativa e assistência judiciária gratuita nos termos da lei complementar. E a referida à lei complementar 155, diz que essa defensoria dativa será, aspas, organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção Santa Catarina, fecha aspas. Portanto, o comando dessas normas é muito claro. ao invés de Santa Catarina, não terá defensoria pública e em seu lugar será montado um sistema de fuso cujo serviço será delegado para órdenes advogados de Santa Catarina. Há duas semanas atrás, excelências, assistindo ao julgamento da ADE 4163, ocasião na qual vossas excelências declararam a inconstitucionalidade das normas que impunham à defensoria pública de São Paulo a obrigatoriedade e a exclusividade na celebração de convênio com a OAB de São Paulo. O caso em tela, se me permitem vossas excelências, é uma ofensa constitucional muito mais grave. Não se trata aqui de uma lei que imponha um convênio obrigatório com a OAB de Santa Catarina. Trata-se, sim, de afastar por completo o comando do artigo 134 da Constituição Federal e substituir a defensoria pública pela atuação de advogados de ativos. E aqui, chama a atenção, através de um sistema que o Estado transfere recursos para a OAB de Santa Catarina, inclusive com a garantia legal de repasse por meio de 2 décimos, autorizando-a a aplicar esses recursos no sistema financeiro e ainda a receber a título de indenização um percentual fixo de 10% do valor total dos repasses feitos pelo Estado. Isso é o que dispõe a Lei Complementar 155. Se causou espécies a vossa excelência, como me pareceu no juramento de duas semanas atrás que o Estado de São Paulo reservasse apenas 30% do orçamento para a defensoria pública e 70% do orçamento para o convênio com a OAB de São Paulo, no caso que está sendo analisado, a situação é muito diferente. em Santa Catarina reserva-se 90% do orçamento para o pagamento de advogados dativos selecionados sem concurso público ou qualquer outro processo público de seleção meritória. 90% para o pagamento desses advogados e os 10% restantes de excelências são destinados para a própria Ordem dos Advogados de Santa Catarina. Não nos parece que esse sistema tem o mínimo de respaldo da Constituição Federal ou mesmo da jurisprudência desta Corte que é sólido na afirmação da essencialidade da defensoria pública. Repetemos com violência argumentos já conhecidos no sentido de que Santa Catarina preste o serviço de assistência jurídica porém através de um outro modelo. Não cabe ao Estado escolher um modelo distinto daquele estabelecido na Constituição Federal. Afinal, Santa Catarina é um Estado autônomo porém não soberano. mas ainda que soberano fosse a própria Organização dos Estados Americanos através de resolução aprovada por uma unidade em sua Assembleia Geral recomenda a todos os Estados membros que instalem defensorias públicas com autonomia e independência funcional. Excelências, o serviço organizado em Santa Catarina não se compara ao escopo e ao espectro de uma defensoria pública de modo que o direito à defensoria pública e o próprio direito fundamental de acesso à justiça são, tomando emprestado o lema do movimento em Santa Catarina direitos sonegados aos necessitados daquele Estado. Nos moldes do que está estabelecido na Constituição Federal e regulamentado pela lei complementar o IP de 94 a defensoria é a instituição incumbida da missão de realizar a defesa jurídica dos necessitados com claridade técnica aferida através de rigoroso concurso público capacitação continuada e controle correcional. Além disso, atua com independência funcional pois a Constituição assegura aos seus membros as garantias necessárias para tanto inclusive para postular em face do próprio Estado o que não ocorre em Santa Catarina. Sem funções institucionais da defesa pública atuar em todas as áreas do direito judicial e extrajudicialmente promovendo orientação jurídica educação e direitos realização de conciliação de mediação e todas as formas de prevenção e solução de litígios pelas vias extrajudiciais vocação a essas excelências que a defensoria pública tem explorado cada vez mais. Por ser uma instituição especificamente voltada para a defesa das pessoas em condição de vulnerabilidade a defensoria pública é um poderoso instrumento para colaborar com as políticas públicas em favor da igualdade substancial e da justiça social em nosso país. Sua atuação jurídica consiste no ajuizamento e acompanhamento processual desde a primeira instância até este tribunal constitucional se necessário promovendo atendimento especializado interdisciplinar e quando cabível coletivo visando a maior efetividade dos direitos dos necessitados. mas em Santa Catarina excelências tudo isso que acabo de falar e está diretamente previsto na Constituição Federal simplesmente não existe. E registre-se não por falta de pressão ou de mobilização social. Aliás são inúmeros os relatos que poderia trazer aqui mas não anunciarei para não cansar vossas excelências o exemplo do relatório já citado do Ministério Público Estadual em que promotores recebem mais de 240 mil pessoas parentes procurando atendimento orientação jurídica e assistência jurídica gratuita são refletos da ausência desse serviço no Estado de Santa Catarina a resolução já citada da OEA e tantos outros exemplos de pressão que se faz ao Estado de Santa Catarina e ao Poder Legislativo para que criem a Defensoria Pública e até hoje realmente não foi criada. citamos o relatório do recente mutirão carcerado do Conselho Nacional de Justiça que foi realizado em junho de 2011 e que conclui o diagnóstico que o mutirão realizou revela que é urgente criar a Defensoria Pública do Estado. Essas informações ilustram com cores bastante vivas a falta que faz a Defensoria Pública em Santa Catarina e revelam o acerto do constituente originário em estabelecer para todos os Estados a necessidade da criação dessa instituição. Senhores e senhores ministros, sabe-se que a formação constitucional na Defensoria Pública é sintética. Sem embargo, este Supremo Tribunal Federal tem cumprido um papel fundamental na construção de um perfil constitucionalmente adequado para essa instituição. Nesse sentido, gostaria de citar rapidamente alguns precedentes. A ADI 3700 de relatoria do excelentíssimo ministro Ayres Brito tratando da necessidade da estruturação da Defensoria Pública em cargos de carreira providos por concurso público. A ADI 2903 de relatoria do excelentíssimo ministro Celso de Melo segundo o qual a Defensoria Pública não pode e não deve ser tratada de modo inconsequente pelo poder público pois a proteção jurisdicional de milhares de pessoas carentes e desassistidas que sofrem inaceitável processo de exclusão social e jurídico depende da adequada organização e da efetiva institucionalização desse órgão do Estado. Por fim, cito o acordo da lágrima do saudoso ministro Maurício Correia no ADAC 76526 já transcrito inclusive em voto do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes e cujo momento posso venha para ler a Constituição assegura aos acusados a ampla defesa e os meios e recursos a ela inerentes para dar efetividade a esse direito fundamental determina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem suficiência de recursos além de determinar ressalto determinar que a União e os antes federados tenham defensoria pública que é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado erigida como órgão autônomo da administração da justiça incumbendo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados artigo 134 parágrafo 1 consegue se não é um ministro essas disposições afastam definitivamente o mito da defesa meramente formal ou da aparência de defesa judicial dos necessitados as disposições a que sua excelência se referiu são justamente os artigos 134 e seu parágrafo único da constituição do x-mato para concluir senhores e senhores ministros gostaria de pedir a procedência do pedido destacando ainda que no caso em tela tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade apenas afastaria essas normas mas não necessariamente traria um impulso para a criação da defensoria pública em Santa Catarina que de algum modo seja feita a modulação dos efeitos inclusive se possível com caráter mandamental para que a decisão possa conferir um prazo para que o estado de Santa Catarina enfim cumpra o artigo 134 da Constituição Federal e instale definitivamente a defensoria pública catarinense o artigo c acho e um 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 O que é isso?